Oh, que beleza! Oh, que beleza! Eu teria um desgosto para tudo! Isso aqui é o Flamengo, porra! E aí, nação! Primeira rodada da Taça Rio, mais uma do Carioca, né? Hoje o Flamengo é o Mofriense. Praticamente o time todo reserva. Só o Capitão sabe que ele joga tudo. E o Arão também. Teremos a estreia do Cefão Rocha, finalmente! E já é a titular, ametite titular! A zaga toda reserva, o goleiro reserva, mas ainda assim eu acredito que a gente tem que lutar fazer um jogo bom e sair daqui com a primeira vitória da Taça Rio. E no banco também, muitas reservas, muitos dos times titular não foram nem relacionados ao jogo. Pensamos já na estreia da Libertadores, que tá perto disso, mas o Flamengo vai sair daqui de três pontos, se Deus quiser! Vai participar deles, meu gol! Vamos, meu gol! Vamos, meu gol! Hora assima dele eu tô! Hora assima dele eu tô! Hora assima dele eu tô! Ooooooooooooh, bate a cima dele em meu gol Ooooooooooooh, bate a cima dele em meu gol Não quero ter vocês aqui, voando todos os rúneos Com raça e praça, o amor, 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 e aí a A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira é para de chamar na hora do gol. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL